Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer Boa Soma pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco dos trabalhos que a gente tem realizado nos últimos dez anos. E gostaria também de agradecer aos palestrantes que me antecederam por ilustrar de maneira bem clara alguns dos conceitos que eu gostaria de explorar aqui ainda mais profundamente. Basicamente, esse aqui é a descrição da minha apresentação, o que é que eu vou estar cobrindo na manhã de hoje e cobrir historicamente o que é que aconteceu nos últimos anos, tentando o que é que aconteceu do ponto de vista do mundo analógico para o mundo digital. Isso é uma coisa, um ou dois slides sobre isso. Depois as questões de escalonamento. Em outras palavras, várias das tecnologias que já ouvimos aqui pela manhã, elas encontram algumas barreiras, alguns desafios, e a gente pode pensar que eles são intransponíveis, alguns deles são, mas também podem ser oportunidades incríveis para a gente poder trabalhar e descobrir novas maneiras de fazer as mesmas coisas ou novas maneiras de fazer novas coisas. nesse ambiente que entra a questão de nano. Nano, basicamente, é quando você faz o tamanho dos objetos ficar cada vez menor. E menor é se aproximando da dimensão básica da matéria, alguns poucos átomos. Então, são ondas que eu chamei aqui de oportunidades para nano. Uma delas seria materiais com funções novas, ou materiais com funções, materiais que não sejam apenas passivos, e também algumas arquiteturas, como o Henrique colocou aqui, de maneira bem clara, as necessidades de a gente questionar as arquiteturas que estão aí existentes. E com isso eu concluo. Esse trabalho saiu em 2011, ele é bastante interessante porque ele cobre o que é que o mundo fez desde 1976, em termos de comunicação, seja ela, seja maneiras que nós temos de realizar operações sobre dados. Então, aqui em azul, é a parte analógica que a gente, alguns de nós, pelo menos, está acostumado, por exemplo, discos de vinil, fitas cassete, jornal, revistas, e a parte em verde, que é a parte digital, como que esse mundo veio sendo traduzido. Então, é um trabalho bastante interessante e, em particular, no que me diz respeito, ou no que me interessa, como o palestrante anterior, o professor Fettweiss, mencionou a questão de comunicação, é um dos eixos dessa tríade aqui, de processamento, armazenamento e transmissão de dados. O que me interessa mais é a parte de armazenamento de dados. Como que nós conseguimos armazenar quantidades cada vez maiores e quais são os limites para isso acontecer. Isso aqui mostra toda a mídia aqui que existia, que, por exemplo, você pode pensar em livros, como eu havia mencionado, e a parte digital é essa parte que vai ficando mais azul. Tem um outro gráfico aqui que coloca isso de uma maneira mais clara. Então, em 2002, mais ou menos, a gente já tinha atingido 90% de toda a mídia já era digital. E hoje é mais do que 99%, no dia de hoje. Então, isso, parte disso foi dada devido à possibilidade de a gente guardar, gravar dados nos, que a gente chama em português, HD, hard disk. Eles são feitos de mídia magnética. Esse aqui é o desenho de um, uma foto até bastante interessante, que ilustra como que era, provavelmente, um kilobyte, devia ser esse hard disk aqui, esse que está aqui, devia ser um kilobyte. E esse trabalho aqui apresenta como é que isso evoluiu. Então, como vocês puderam perceber, que dos anos 90 até mais ou menos 2005, ele cresceu uma taxa anualizada de 60% a hora, a capacidade de se colocar dados em um determinado hard disk. Mas aí começam aqui, pelo menos para a mídia magnética, começam já a aparecer alguns sinais de desgaste. Em outras palavras, a gente faz o domínio magnético ficar tão pequeno que é difícil ele ficar estável. Então, esse é um dos primeiros problemas que aconteceu. Mas tem outro que é mais interessante. Aqui eu coloco para vocês a chamada Lei de Moore, que também Henrique tratou aqui logo no início, que foi postulada pelo Gordon Moore da Intel, mais ou menos em 1970, e ele previa que as taxas de aumento ou de condensação do número de dispositivos em um determinado processador, no caso Intel, crescia, dobrava a cada dois anos. Isso se tornou verdade até mais ou menos recentemente também, em torno dos anos 2000 e pouco. E mais recentemente eu tentei colocar aqui, nessa linha vermelha aqui, qual é a tendência atual, porque existem problemas que eu vou discutir daqui a pouco em fazer isso. Agora, em azul, o que a gente tem é a demanda para crescimento de armazenamento de dados. considerando todas essas questões que os palestrantes anteriores descobriram e mais outros trabalhos que as empresas têm realizado por aí. Então, o que a gente está vendo? Que em 2020, todo o armazenamento de dados do mundo vai atingir 40 zettabytes. Para ter uma ideia do que é esse número, é 10 elevado a 21. Um zettabyte é 10 elevado a 9 terabytes, ou seja, um bilhão de terabytes. Então, se você imaginar que se você pegar um HD que tem só um centímetro, um HD de um tera, que tiver só um centímetro de altura e você empilhar todos eles, isso vai dar uma pilha de 4 mil quilômetros. Então, é bastante grande. Agora, se você calcular a energia para mantê-los rodando, porque um dos grandes problemas que foi colocado aqui não é apenas a capacidade de armazenar e nem de processar, mas de transmitir os dados. E a latência, que foi uma das questões abordadas, é o tempo que o disco gasta para poder estar em um lugar, porque ele está sempre rodando, e chegar no outro. Então, só para mantê-los rodando, e quanto mais rápido rodar, melhor, menor a latência, você vai precisar de 715 itaipus para poder manter nesse ritmo. Então, isso é só para manter. Então, tem esses limites de escalonamento que a gente tem por aí. Com algumas ressalvas aqui que eu vou colocar também. Então, tem a questão de potência total, como o Henrique colocou, que é 2%, hoje nos Estados Unidos, eu vou colocar mais dados um pouco sobre isso. A densidade de potência que existe hoje em cada processador. Depois eu falo um pouco da minha área, quais são os limites físicos. Depois a questão de limites de arquitetura. E, por fim, custo, porque nada sai de graça. Então, rapidamente, a questão de uso, isso aqui são algumas estimativas. Desculpe, aqui eu não coloquei a referência, mas eu posso passar para quem estiver interessado. Aqui o pior cenário, o melhor cenário. Mas aquela minha continha, ela está em linha com o que a gente tem, com o que a gente coloca aqui nesse gráfico. E aqui, do lado direito, é o percentual ocupado por sistemas de comunicação, data centers. Então, o que a gente consegue perceber é que, se chegar na taxa que está no pior caso, em 2030, metade da energia elétrica vai ser só para manter esses dados disponíveis. Essa daqui é uma outra questão que é interessante também, que é que esses processadores, apesar dessa diminuição, que a gente consegue colocar mais transistores, que são os elementos básicos de computação dentro de cada processador, um número cada vez maior, isso já em 2005, mais ou menos, isso apresentou já uma diminuição. A razão pela qual eu coloco aqui, que é o clock do computador. Não sei se o pessoal percebeu, mas depois de um determinado tempo, isso parou, não se cresceu mais. Está em torno de 3 GHz. A razão para isso é que a potência consumida pelo processador está diretamente ligada à frequência. Então, isso aqui atingiu mais ou menos a temperatura que se gasta para fritar um ovo. Então, como você quer usar o computador para computar e não para fritar ovo, então você tem que parar. E isso, a consequência, foi essa que está aqui. Então, não se tem como aumentar mais. Agora, um pouco na parte dos limites físicos. Para isso, eu vou utilizar como ilustração, essa é o que a gente, em português, chama de pen drive ou thumb drive ou memória flash. O que vai acontecendo? Esse aqui é da Micron. Esse slide é da Micron. É a Micron dos maiores produtores de memória flash que existe. E ela também está vendo um problema sério aqui, que a gente está com agora, nesses pen drives que tem por aí, da ordem de algumas dezenas de elétrons para poder guardar um bit de informação. Isso tem um problema. Mas também tem uma oportunidade para os nossos amigos matemáticos que queiram tirar proveito disso. O que acontece? À medida que a gente vai diminuindo, esse gráfico mostra aqui, duas coisas vão acontecer, duas coisas interessantes. A primeira é que você não consegue mais gravar e regravar os dados indefinidamente. Os dados começam, o seu sistema de armazenamento de dados, ele começa a morrer. Em outras palavras, se você tentar escrever no seu pen drive mais de mil vezes, provavelmente ele não vai funcionar mais, ele vai degradar. E, por conta dessas coisas, essa linha azul aqui crescente, essa aqui quer dizer error correction coding, quer dizer algoritmos de correção de erro. O percentual em área que tem de ser utilizado de redundância para que você consiga corrigir os dados que vão estar errados, vai tomando uma área cada vez maior dentro da sua memória. Então, chega uma hora que não adianta aumentar, porque você vai ter que ter redundância tão grande que não faz sentido. Aqui eu coloquei dados, que foi até, devia colocar aqui também uma apresentação também da Microsoft, que é a questão do IO gap. IO é operações de entrada e saída que eu tinha me referido. Então, aqui é um limite de arquitetura. Em outras palavras, não adianta você guardar os dados se você não consegue processar ou acessar tanto. A analogia é a seguinte, não adianta você ter um lago que você pode beber água se você só tem um canudinho. A solução que é adotada por esses servidores é de você, já que você não tem um canudinho, você coloca dois. O equivalente seria você colocar dois HDs. Mas, como eu mostrei anteriormente, isso é a única forma de você aumentar o número de operações de IO, IOPS por segundo. Então, você vai colocando mais e mais HDs. Consequentemente, vai aumentando cada vez mais. E para os colegas da ciência de computação, também tem um outro problema, que é a deduplicação. Você tem que ter uma cópia de cada dado. Então, o problema só vai ficando cada vez mais composto. Então, a necessidade de ter memória é cada vez maior. E as aplicações aqui, por exemplo, que puxam cada vez mais o processamento, elas surpassam, não sei se existe essa palavra, mas elas ultrapassam a parte do que se consegue acessar em termos de desempenho de memória. Esse aqui é um outro gráfico. Todos aqueles ali vendiam sistemas parecidos com esse da Microsoft, que é a questão de você colocar FPGAs próximo da memória. Agora eu vou falar nos meus últimos slides o que quer dizer isso e por que está se fazendo isso. Então, são três empresas que estão fazendo propaganda disso. Então, esse gap aqui, ele cada vez mais vem aumentando. Muito bem. A razão pela qual esse aqui é meu um minuto de aula sobre arquitetura de computadores é porque o Von Neumann, que ontem vocês viram na última apresentação, além de contribuições incríveis na área de matemática, ele também foi o que propôs essa arquitetura que agora já está mostrando seus sinais de desgaste. Isso é uma unidade de processamento e uma unidade de memória. E você tem essas vias que são inevitáveis para você poder transitar a informação daqui para cá. E como essas... Você imagina, isso é como tentar andar dentro do centro da cidade do Rio, com estradas, com ruas bastante estreitas, sendo que você tende de um lado para o outro. Então, isso aqui não funciona. Esse é o gargalo de Von Neumann, que é um problema, novamente, bastante interessante, mas que é oriundo dessa arquitetura que ele havia colocado. Por fim, eu termino aqui essa minha primeira parte, falando que o custo para você construir esses processadores e memórias é cada vez maior. Antigamente, para cada aumento de densidade, você tinha um correspondente diminuição no custo de transistor que era colocado. Em outras palavras, valia a pena diminuir. Agora, isso já chegou num limite que não é mais possível você diminuir. Em outras palavras, você está pagando para poder aumentar o número de transistores. E tem várias razões para isso. Primeiro, a questão de projeto de circuito. Então, hoje em dia, você não vai fazer uma máscara, que é de um processo fotolitográfico, que é extremamente cara. Tem máscaras que custam um milhão de dólares. E o Stepper, uma ferramenta que pega a máscara e vai colocando em cima de wafer de silício, uma delas custa 100 milhões de dólares, só para ter uma ideia. E algumas dessas fábricas, como Intel, Hynix e outras, elas têm de ter pelo menos umas três ou quatro. Então, a conta começa a ficar bem alta, só para essa parte de exposição. E a questão, por fim, é que você tem que colocar essa questão de redundância. Então, não está ficando fácil a vida. Agora, duas ressalvas que eu falo com essa questão de dado, que a gente tem que ser inteligente um pouco. A primeira, eu acho que não precisava da IDC fazer esse estudo, mas um quinto só dos dados que estão guardados são úteis. Basta ver o que tem, até impresso. Às vezes, a gente lê jornal e vê que tem muita coisa. Mas, felizmente, tem empresas que cuidam de recomendar notícias para a gente, para a gente saber o que é que a gente tem de ler. Mas, enfim, 20% é útil. 3% dos dados estão identificados. E apenas 0,5% estão analisados. Agora, tem uma outra questão que é bastante interessante, que foi colocada ontem, que é, por exemplo, para ilustrar. Você quer guardar seus dados na nuvem, como o Henrique colocou aqui. Ela tem que ser bem protegida. Por exemplo, um prontuário médico, você vai querer colocar lá e não vai querer que sua companhia de seguro saiba. Ou quer anonimizar, como John Hopcroft tinha colocado ontem. Então, o percentual de proteção que existe hoje ainda é menor ainda possível. Ou seja, todos os dados estão praticamente livres, por aí, sem nenhuma proteção. Então, algumas conclusões até agora. 99% dos dados hoje é digital. A demanda, ela ultrapassou qualquer aumento do que se consegue miniaturizar. As arquiteturas que aí estão, elas estão, chegaram ao seu fim. E os dados, isso aqui é o que eu falei. Os dados, a maior parte não é útil e não está protegido. Bom, dado inútil e desprotegido, acho que não tem problema. O problema é o útil que não está protegido. O que isso traz para nós do mundo nano? São algumas ondas de oportunidades, aqui eu vou colocar duas delas. Uma delas são materiais com funções, e aí eu vou ilustrar com dois exemplos. E a segunda são conceitos de arquitetura, que a gente pode pensar desde o ponto de vista de dispositivo, no nível de dispositivo, pode pensar dispositivos que tenham funções diferentes, como pode pensar também em conceitos como o que o Henrique colocou aqui, de trazer os dados mais próximos da parte de processamento para se livrar das questões de latência, como o professor Beto Weiss tinha colocado aqui. Aqui é um exemplo de como que a gente pretende fazer isso, no caso de materiais com funções. O que vocês estão vendo aqui não é só uma figura bonita, mas é de fato um conjunto de 17 por 17 de elementos de memória cross-point. Cross-point quer dizer o seguinte, na interseção dessas linhas de bit e de palavra, bit, word, and word line, bit line, você tem na interseção de cada uma delas um dispositivo. Talvez alguns de vocês lembram que o professor Hopcroft ontem falou da questão do produto escalar, do dot product, para máquinas que tenham que fazer aprendizado. Essa é uma maneira, em hardware, de como que a gente pode fazer isso. Em cada uma dessas junções, você pode fazer seu produto escalar, seu dot product. Pode ser feito aqui. Então, esse aqui é um tipo de memória. Vamos falar um pouco, entrar um pouco nesse detalhe no próximo slide. Mas, a partir do momento que a gente está diminuindo um tamanho tão pequeno, que vai chegar em um único átomo, e eu vou mostrar isso, a questão de ruído passa a ser um problema, se a gente quiser ler o seu dado, mas também pode ser uma oportunidade, se a gente pensar que isso pode gerar números aleatórios, verdadeiramente aleatórios. Então, na parte aqui de baixo, o que eu estou mostrando é uma simulação de dinâmica molecular, que nada mais é do que resolver as equações de Newton para um conjunto de íons que estão sobre um campo aplicado. Então, aqui você tem um campo aplicado, e aí o que você coloca dentro desse material são íons que eles começam a se distribuir, chega uma hora que ele faz uma estrutura do tipo stalactite, 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 stalagmite. E aqui você se reduz apenas a um átomo. Como que a gente faz isso no mundo real? Aqui no mundo da simulação, tudo funciona, não tem problema. Mas no mundo real, como que a gente faz isso? A gente pega, por exemplo, um material como o dióxido de titânio, que é um material, um óxido, ele é bastante abundante, o titânio é talvez o sétimo metal mais abundante na crosta terrestre, e a gente coloca esse X aqui, que quer dizer o seguinte, ele é estoquiométrico, faltam alguns átomos de oxigênio. Esses átomos que faltam são íons, então é um pouco difícil de a gente pensar um íon de nada, mas, na verdade, são espaços dentro dessa matriz que elas respondem ao campo elétrico aplicado. Então, com essa construção, a gente consegue fazer um dispositivo, que é o chamado Memory Store, que foi postulado em 1971 por Leon Chua, que é um professor da UC Berkeley, que ele tinha percebido que, se a gente olhar as relações básicas entre corrente, tensão, fluxo e carga, estava faltando um elemento, que é o que ele tinha colocado. E esse aqui é um resultado de colegas da Alemanha, onde eles conseguem mostrar que esse fluxo de íons, ele realmente existe, ele se dá. Então, você pode acumular íons de um lado para o outro. E cada vez que você coloca íons de um lado do dispositivo, ele se comporta como essa curva aqui, curva característica corrente, tensão, que é como se fosse um diodo. Em outras palavras, de um lado ele deixa passar corrente, e de outro lado ele não deixa. Mas se você consegue distribuir esses íons, ele passa a se comportar como um resistor. A grande sacada desse tipo de dispositivo é que ele é não volátil. O que quer dizer ele ser não volátil? Você coloca ele em um estado e, a partir daí, ele não mais muda. Ele fica para lá, para sempre. Esse é o componente básico para a gente poder, por exemplo, montar uma memória. Então, é um dispositivo de apenas dois terminais que você consegue programá-lo, colocar ele em um estado de alta resistência ou de baixa resistência. E ele, por ter apenas dois terminais, permite que a gente consiga adensar bastante isso. Mas, muito bem, o que acontece se a gente fazer esse escalonamento até um único átomo? E a questão é, isso acontece? E, de fato, quando a gente vê esse tipo de coisa, ele acontece. Então, o que aconteceu quando a gente chegou a um único átomo? Tem uma assinatura característica para os físicos, que é o seguinte, você consegue chegar no chamado quanta de condutância. Em outras palavras, você só tem um canal disponível para elétrons passarem, como ondas. Quando isso acontece, magicamente, e eu poderia chegar aqui em detalhes, a resistência ou a condutância do dispositivo chega a um valor particular aqui, que eu coloquei ao quanta de condutância. E, quando eu tiro o espectro de ruído, em outras palavras, eu estou medindo as flutuações de corrente, geralmente você tem esse ruído característico, mas, para esse único valor aqui, ele chega a ser mil vezes maior. Em outras palavras, o ruído é mil vezes maior do que qualquer outro. Então, do ponto de vista de armazenamento de dados, é claro, a gente não quer guardar nada aqui, mas você pode colocar seu dispositivo nesse estado e ele vai chacoalhar tanto os elétrons que estão aqui dentro, os elétrons que estão aqui, que passam por ele, que ele é uma excelente fonte de ruído. Aqui, para aqueles aficionados da parte de como que isso responde em frequência, e alguns podem até dizer, você só consegue ter esse ruído verdadeiramente branco, até 1 kHz, mas a grande vantagem é que eu consigo colocar isso em uma área de 10 por 10 nanômetros. Então, eu consigo gerar números aleatórios em uma taxa bastante alta. Agora, novos conceitos de arquitetura, e com isso eu vou terminar. Aqui, um pouco, eu vou falar da questão de construir um Neuristor. Eu vou explicar um pouco o que é isso, e aqui parto mostrando uma instância do que o Henrique tinha falado, de como você traz o processamento mais perto para os dados. Esse daqui, eu não sei se vai funcionar, é um material que funciona da seguinte forma, não está passando filme, mas não tem problema. Vários de vocês conhecem o modelo de Hodgkin-Huxley, que, basicamente, para nós que temos um passado na engenharia elétrica, a gente quer reduzir tudo a circuitos. Então, eles depois ganharam o Prêmio Nobel em 1963, mas, basicamente, eles quiseram modelar um neurônio com fontes de tensão, capacitores e resistores variáveis, e a grande coisa interessante dele é que ele gera sinapse. Então, isso aqui, o que ele faz? São sinais elétricos que são gerados por neurônios. Basicamente, não se entendia, e como ainda não se entende, é função de um único neurônio, mas o que se entende é que eles têm esses pulsos que são monitorados. Muito bem, em 1960, o que aconteceu? Crane, e Crane também ficou famoso por fazer um vinho na Califórnia, que ganhou aquela competição, em 1977, de duplo cego, que conseguia fazer o primeiro vinho fora da França ganhar. Então, ele, nas horas vagas de fazer ciência, acho que no tempo dele, ele ficava fazendo vinho na Califórnia, então, a vinícola dele ainda existe, mas ele escreveu esse artigo em 1960, dois anos antes do Prêmio Nobel, onde ele falou o seguinte, dá para a gente fazer o chamado Neuristor, que você precisaria desses três componentes, uma fonte de energia distribuída, um local para armazenar energia distribuída, e um dispositivo ativo. Alguns anos depois, a gente tentou fazer isso com esse dispositivo aqui, que é também do material óxido, é óxido de nióbio, e o que acontece com esse óxido de nióbio? Ele é um dispositivo ativo. O que quer dizer isso? Ele quer dizer o seguinte, ele começa em um estado de alta resistência. Eu sei que a resistência é alta, porque eu coloco uma tensão e a corrente que passa é baixa. Mas chega uma tensão crítica ou corrente crítica, a partir da qual ele se aquece tanto, que ele deixa de ser um material isolante, ele passa a virar metálico. E essa temperatura crítica, acredite, aqui chega a 800 graus, 800 graus centígrados. Então, o que acontece? Ele passa para esse outro estado, mas se você esfriar ele, ele volta para o estado isolante. Então, aqui nesse caso, essa transição é volátil, então ele pode tanto virar um material isolante quanto condutor, dependendo da quantidade de energia que está passando por ele. Com isso, ele é o meu elemento ativo. Aqui tem alguns capacitores que eles guardam e armazenam a energia. E aqui nós temos fontes de energia. Então, muito bem, essa aqui era a ideia. A Matthew, que trabalhava comigo na HP na época, depois ele foi para a Intel, não sei onde ele está. O que ele fez? Ele montou esse circuito e aí o que a gente vê, ele conseguiu sintonizar esse circuito em vários modos que são disparos de sinapse. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é o dado experimental, isso aqui é o modelo utilizando as equações de Hodgkin-Huxley e ele consegue esse mapeamento quase que perfeito. E aqui o que eu quero concluir com esse slide é o seguinte, não é que a gente acha que vai um dia construir um cérebro. A gente conseguiu construir algo que parece um neurônio. E o melhor que eu posso dizer é que é um papagaio. Ele não sabe o que ele está falando, ele só está repetindo alguma coisa que foi mandado a dizer. Com isso, o meu último slide é um pouco do trabalho do Parta, que nem todos os dados são criados da mesma forma. Por exemplo, você pode imaginar que o Twitter tem apenas 140 caracteres e o YouTube tem arquivos de vários dados. Então, algumas ações de I.O., de entrada e saída, elas são muito demandantes na escrita, outras na leitura. Então, o Parta criou essa taxonomia mostrando que tem várias formas de a gente colocar. Então, desafiando essa questão da arquitetura de Ivan Neumann, o ideal é que você pudesse adaptar a sua capacidade de computação ao tipo de dado que você tem. Esse elemento que o Henrique falou, da FPGA, que você pode reconfigurar seu circuito por software para poder atender. Então, o que ele fez foi esse conceito que, em vez de pensar em microprocessador, ele pensou em nanostore. Em outras palavras, você consegue guardar dados em uma região bem pequena. E a ideia é você colocar os seus processadores do lado, bem pertinho da memória, porque aí você não vai ter problema de latência e não vai ter nenhum desses outros problemas, vai cair a questão de consumo de energia e tudo mais. É interessante que, mesmo tendo isso colocado no contexto dessas memórias cada vez menores, Parta conseguiu fazer uma coisa que é, utilizando FPGA e ARM cores, que são essas unidades de processamento que hoje tem muitos celulares, de fazer uma instância disso que realmente consumia um centésimo de o que servidores normais fazem. Bom, com isso agora, eu vou concluir mostrando que, se você não conseguiu tirar de nada dessa apresentação, pelo menos uma coisa eu queria deixar claro que é o seguinte, à medida que esse tamanho das coisas está chegando cada vez menor, a distância entre as disciplinas, seja ela bio, seja ela física, engenharia elétrica, computação ou matemática aplicada, ela está se diminuindo. O profissional que vai conseguir fazer avanços, ele tem de ter conhecimento em cada uma dessas áreas. E com isso eu termino. Obrigado. Obrigado.